Foram quatro meses sem ver clientes entrando no estabelecimento. Isabela é gerente desta loja de roupas femininas e masculinas e estava ansiosa pelo dia da reabertura do comércio que aconteceu nesta quarta-feira. Nós não imaginávamos passar por tudo isso, mas a gente tentou se adaptar. A nossa empresa fortaleceu ainda mais o vínculo com o cliente através das redes sociais. Nós também, a nossa equipe fortaleceu ainda mais através do WhatsApp, mensagens, ligações, muitas fotos enviando para os clientes com os looks. E a gente tendo o motorista da empresa à nossa disposição, a gente estava enviando condicionais para esses clientes, fazendo muitas vendas em delivery. Para manter a segurança de todos, uma das portas da loja vai permanecer fechada. Os provadores também estão lacrados, mas a equipe está com boas expectativas para o atendimento presencial e também online. Todo cliente que entra na nossa loja, a gente afere a temperatura dele, álcool em gel na entrada e em todos os balcões da loja. A gente também lacrou os provadores, o cliente não vai poder experimentar a roupa. Toda roupa que entrar para a gente de troca ou de devolução de um condicional também vão passar por um processo de desinfecção. A gente tem uma área externa que a gente está deixando os produtos por 24 horas. Quando eles retornam à loja, a gente passa no ferro-vapor, né? O steamer, a gente vaporiza essas roupas para depois ela estar novamente nas araras. Nesta concessionária, a preparação foi feita nos mínimos detalhes para receber os clientes. A todo momento, sai um cliente do veículo, a gente higieniza. Hoje a gente também está com álcool em gel em todas as mesas, no salão, na nossa oficina. Estamos trabalhando também com termômetro, que foi outra medida que foram pedidos para a gente. E o test drive também teve mudanças. Hoje a gente está redobrando os cuidados que antes nós não tínhamos, que hoje a gente está envolvendo o volante, manopla, freio de mão, o banco também do cliente. Então, assim, tudo é conforme a gente faz para o cliente poder se sentir seguro. O período em que precisaram ficar de portas fechadas fortaleceu o comércio online. E mesmo com o atendimento presencial, alguns clientes devem continuar com a preferência de fechar negócio sem precisar sair de casa. A tendência é essa. Os clientes hoje têm uma comodidade melhor, porque eles estão ali na sua casa, no seu trabalho. Eles escolhem qual é o veículo, eles entram no site da montadora, muitas vezes na nossa concessionária também. Eles ligam para a gente. A gente faz também, muitas vezes, a transação toda pelo celular. Hoje mudou bastante as coisas. A liberação do comércio de rua parece ter trazido à população de campos a sensação de uma liberdade que não existia desde o início da pandemia. O calçadão no centro da cidade ficou lotado. Mas é preciso lembrar que os cuidados com a higiene agora devem ser redobrados. Se o comerciante conseguir oferecer um local que transmita uma imagem de segurança, de higiene, de não contaminação, as pessoas vão conseguir, os clientes serão atraídos para o seu comércio. Vão se sentir seguras em ir até o seu comércio. Na fase 3 do lockdown parcial, a chamada faixa amarela, ficam liberadas também as atividades de salões de beleza e estética, barbeiros, cabeleireiros e manicures, além de templos religiosos e igrejas que devem obedecer a capacidade máxima de 30% do limite de ocupação. Enquanto a vida não volta ao normal, os comerciantes aproveitam cada avanço, valorizando cada vez mais o cliente. Muita saudade, esse calor humano faz muita falta, para a gente, a gente é brasileiro, a gente gosta, a gente faz falta, ainda não poder abraçar faz falta, mas a gente pelo menos estando em contato com o cliente, no dia a dia, já vai ajudar muito.